Pra lhe matar, lhe mata! E aí pessoal, como é que é? Como é que é? Como é que é? Como é que é? Daqui o Salomão Rei, o Rei do Rompimento, que é o tricampeão, senhor melhor gladiador da nação, senhor pesado, senhor invicto, cota a vitória, dono de todas as temporadas, até que eu acho que quando vou participar, são os meus EQs. Todo volta com mais uma cena, e eu trago sempre cenas pesadas, e falando em peso... Vocês sabem que é um gladiador mais pesado da RRPL, não pensas no Tanaizy, acho que nenhum Tanaizy chega nesse peso. Estou a falar de Babalux, nega pesado. Babalux, como é que é? Como é que é? Consegue se apresentar aqui no senhor? Yeah, what's up família, what's up? Você foi Babalux, diretamente do Papa Simão, Viana, Rei do Rompimento, you know, tamo na casa e o meu irmão Salomão Rei. É um prazer a conhecer, estamos aqui para uma breve conversa, para vos dar e entender daquela que é a minha trajetória, a minha carreira, e ter um pouco de contato com vocês, que são nossos seguidores. Oh, as boas, mano. Terminaste de falar-me de Papá Simão, mano. Eu não, tipo, quando ficam a falar nas beiras, eu não entendo muito como é que é Papá Simão. É tipo, é o mais velho que vivia aqui primeiro e depois faleceu, ou a primeira pessoa que viveu naquele bairro, ou no mesmo bairro? Tipo, tipo, já, Papá Simão foi o mais velho, normalmente ele foi o mais velho que vendeu a maior parte dos terrenos do bairro em si, Papá Simão, estás a ver? É, e ele tinha uma quinta, ele já faleceu, tinha uma quinta, e aquela quinta fez-se de praça. Ok. Quando ele faleceu, aquela quinta fez-se de praça. Então, a praça com... Vocês sabem que a praça é um local que carrega massa, pessoal muito extensa. Ok. Toda pessoa sabe o que é uma praça. Então, acho que por ser o nome da praça, é que fez com que esse nome tenha tanto peso que acabou por ser o nome do bairro. É por isso é que ficou Papá Simão, e o Cota quando faleceu, e a gente ouviu aquele mamo, vimos que é para alguém. Tu veste no que? No enterro dele? Do mais velho. É, na Onderapur. Isso está se falando em que ano, Papá Simão? É, está se falando, o Cota parou aí em... em... mil... mil novecentos e noventa e nove. Ó, como é? Mil... mil novecentos e noventa e nove. Então, está querendo-se dizer que esse bairro é muito antigo. Ei. Boa antigo. Boa antigo. Boa antigo. Papá Simão é boa antigo. Há razões de, 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 de estar mesmo a falar assim nas batalhas, Babanute. Ei. Eu entrei de um jeito bem diferente. Normalmente a minha questão não tem sido diferente para todos os gladiadores. A minha questão para os gladiadores é tipo, iá, como é que estão a se virar, batalhar ou sem batalhar, estás a ver? Mas contigo entrei já do Papá Simão porque é uma característica tua, estás a ver? É, é, é. Mas agora vou entrar da, daquela pergunta que o Pipo mesmo gosta de ouvir. Aquelas pessoas que gostam de ajudar porque há gladiadores que já receberam uma ajuda por intermédio dos vírus que nós fizemos aqui. Eles a falar como é que estão a passar, como é que estão a conseguir se virar e o Babalux estando fora da RRPL, não sei se tens uma dependência a 60, 40, 80 ou 90 por cento da RRPL. Como é que estás a conseguir, como é que conseguiste se virar estando fora das batalhas? Não é fora da temporada ao ser eliminado, mas não estando a batalhar. Sim, respondendo a tua pergunta, o que é que acontece mais ou menos? Não é que, tipo, para além da RRPL, eu tenho o meu, o meu estúdio, que eu considero o home, um home estúdio. E esse home estúdio, de vez em quando, me dá aquele, aqueles mísers, coisas, estás a ver? É um estúdio musical? É, é um estúdio musical, é, em que na qual eu consigo gravar, tem um quarto é alugado, umas colunas, um mic, meti lá um puto que tem uma produção fixe, estás a ver? Com o meu dinheiro das batalhas. É, peguei o mic, colunas... Conseguiste as cenas com o dinheiro da Bero? É, foi o Google. Olha, são poucos cladiadores que pegam assim um caixa e conseguem, tipo, fazer algo que ele consegue olhar para aquilo e isso veio daquilo que eu rimo, isso veio do rompimento. E para conseguires essa cena, eu acho que com, amarraste muito o cinto, acredito que amarraste muito o cinto para conseguir essa cena. Pode explicar como é que foi, os teus amigos, como é que te encararam? Se calhar tiveste assim em pausas com amigos e nunca pudeste soltar tipo um guest para comprar uma grade porque estás a preparar o teu estúdio. Sabes como é que funciona nos guetos, não é? E será que os teus camas não viram mal em alguns momentos? Não, não, tipo, vou responder primeiro a primeira pergunta que tu fizeste. Apertar os cintos, claro que apertei, mas o que que acontece? Uma batalha para mim é suficiente para me comprar 70% dos materiais em que eu preciso bater, já, bater um estúdio. Quando tu vai falar do estúdio que estamos aí, já é uma qualidade de desafio de outro nível. Estou a falar de um estúdio mesmo, básico, na qual eu consigo dar uma sonoridade para os meus manos do gueto. Já, tipo, eles já conseguem pegar, não tem uma música na pendrive, entendeu? Então Babalux estás a querer dizer um estúdio que tu constróis e tu próprio não gravas para, tipo, para espalhar a música. Não gravo para espalhar a música como assim. É, tipo, tu estás a falar, não é aquela qualidade. Tu és o Babalux, né? Sendo o Babalux. Não vais gravar uma música só para meter na pendrive e falar, ah, gravei uma música e acabou. Não, não, os manos levam, os manos levam distante. Porque, alto aí, quando eu te falo, não é de uma qualidade de outro nível, não é porque ela não tem qualidade. Tem qualidade a partir do produtor, o instrumental, a voz tem. Eu estou a dizer que tu não vais encontrar aquele piano de um nível Guelho que se encontra num outro estúdio, estás a ver? Não vais encontrar aqueles três computadores, aqueles... Tu vais encontrar um quarto humilde, estás a ver? O que estás a dizer é como são as rimas. É como são as rimas. As rimas podem ser fracas, mas se a experiência da pessoa que está a rimar for alta, isso acontece bem nos Reis do Rompimento. Você acha que tem um gladiador que faz muito isso? Não tem rimas fortes, mas tem uma performance tipo, ah, quando eu tenho palco é... Se eu acho que tem um gladiador que não tem barras fortes, né? Mas tem uma performance fora do normal, mesmo não tendo rimas assim, que chocam o adversário ou fora do comum. O Benilão. O Benilão é fraco e rimas. O Benilão é fraco e rimas não. Ele não tem rimas. Não, 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 tem rimas, tem rimas. O que eu gosto de lhe ver... Calma, depois eu entendi minha tua pergunta. Eu estou a perguntar o seguinte, presta atenção. O que disseste... Sim. Sim. É ter... Pouca qualidade daquilo que são os materiais, mas ter muita qualidade nas pessoas que trabalham com material. Tipo os teus produtores. Tem qualidade em masterizar, em bater os beats, em gravar. Estás a ver? Tem a mesma qualidade na produção, mas os materiais não são aqueles que lhes facilitam trabalhar. E é o que eu estou a dizer. Será que existem gladiadores que não têm assim rimas muito fortes, mas têm aquela experiência? de estar em palco e fazer a batalha muito forte. Não, isso tem. Tem o Benilson Skinny. O Benilson Skinny. O Benilson Skinny. Tipo Benilson Skinny. O Benilson Skinny. O Benilson Skinny tem a sua motivação. Tem a sua motivação, sair de casa, tomar um banho, se organizar, vai aparecer na batalha. Eu acho que esse é o primeiro passo para um gladiador. Aparecer na batalha. Eu para mim, quando eu percebo que um gladiador, tipo hoje é a batalha de um gladiador, tipo por exemplo, do Benilson e o Pancho. Ou se vê o Pancho Xavier, Pancho já venceu. Ok. 10%. Depois de eu ver o Benilson, também 10%. Para mim só a presença do gladiador já não é liga. 10%. Já é uma vitória. Já é uma vitória. Ok. Ao é que não aparece. Então o Benilson Skinny e a essa motivação dele sair de casa e aparecer para batalha. Mas rima nada? Não. Rima eu não sei. Epá. Tu estás a me perguntar, claro que também tens a tua opinião e eu tenho a minha. Está a ver? Não. Aqui o que conta muito mais é a tua. É. Quando tu me convidares para o teu canal para nós conversarmos, vou dar a minha opinião assim dos gladiadores que não têm rima. Se calhar são os niggas que você não está a pensar. Jokal, Benilão vão gostar nessa lista. Eu não tenho papas na língua. O Jokal sabe disso. Tu sabes disso. Se calhar também não vai gostar. E como é que é Babalux? Para aquilo que é o rompimento angolano. Tu tens um top 5 e se tens, quais são os niggas que gostam do teu top 5? Um top 5 de gladiadores, não é? Legal. угolera. Se calhar Juan, T vocal. Jokal. Jokal. Bruno MC. Dani Lam. Lilith. É. É. O Pai João. Ela empoderσε ter 5 de agenda. Ela empoderou 5, não é? Sim. Sim. É. Mas eu sei behave. E... Nesses 5, esse é o meu top 5, e aos poucos você também está a incluir nesse top 5, porque é uma coisa que nós já nos conhecemos faz tempo, long time, redes sociais, a partir da liga que eu tinha estruturado, onde Paulo Mbala também estava inserido, e tu também estavas inserido, faz tempo, nós pensamos, tu já me caíste aqui em 2014, long time, então, eu sempre disse, é a primeira liga que eu participei, mas já participava a partir das redes sociais, fazia batalhas, acho que também no Compimento Sem Clemência, com o Maestro Bea, eu sou um gajo que foi assim de liga de gladiadores, vindo do Maestro Bea, vindo da tua, vindo do disjuntor, e pra mim foi uma experiência muito fixe, na tua liga, perdi com o Nigga, e hoje com o Sinatra que já é falecido, o que acontece? Isso é uma das coisas que também me faz me tornar um fanteu, sabendo de onde você veio e onde você está agora, não é fácil. Ou quando fiz a tua batalha na liga em que eu, ou na minha liga, eu falei, depois chegamos de conversar, eu disse, olá, você é fudido, é esmuma, mas o que acontece? O rompimento não é esse freestyler, você está fazendo freestyler, você está fazendo freestyler, você já sabia, pensa, não, é o sujeito é velho, certo, ok? E quando anunciaram a tua batalha contra o Banchelaneiro, eu disse, Salomão Banchelaneiro? Não, vamos lhe pisar, vamos lhe pisar, eu quando vi aquilo, eu disse, faldo, não, gostei, grande amado, pô, que o Manu, e quando você foi, fazendo batalhas e batalhas, você tornaste mais profissional ainda, e hoje está esse Salomão que é, posso dizer que tu também estás incluído no top dos meus melhores laneadores, hoje por pouco do nosso cinto, já, estás incluído, são poucos, mas, já. Já, mas aqui, estás a falar de uma liga, e porquê que desfriaste essa ideia de continuar com a liga? Já, só que depois, as coisas tornaram-se difíceis por falta de patrocínio, estás a ver? Mas sou uma pessoa que, eu acho que eu, naquela altura, sozinho e com as tropas, não conseguiríamos dar continuidade na cena, porque fazer aquela cena na rua, não seria, assim, muito doido. Mas não era nas ruas, não era, nós tínhamos uma casa, só que depois aquela casa foi assaltada, está a ver? No dia seguinte, depois da batalha. Aí a pessoa pensou que... Não, até não isso, é que o gerente, o gerente em si foi expulso, e o gerente é que tinha o contato comigo. E as coisas aí, baixaram, tentei procurar algumas outras casas, já, sem sucesso. Depois também fui baixando, dei conta que, pô, sem patrocínio não tem como. Me dei as ideias, e hoje em dia o Benigão está aí também, está dando continuidade com outra liga. E está fazendo muito bem. Eu acho que é assim, é assim, eu dei um passo. Acho que é para dar abertura nos outros, e isso é muito fixe. Isso é muito fixe. Babalux, alguma vez já te sentiste injustiçado na RPL? Injustiçado. Injustiçado na RPL? Injustiçado, deixa eu ver. Não só por parte, se calhar, da organização, ou... Também na parte dos mediadores. Os mediadores. Estou a falar assim, no seu total. Ei, essa é a pergunta, eu... O público, não sei o que... Eu sempre digo para o meu cotidiano, mano. De ser injustiçado na RPL. Não digo injustiçado, às vezes, em... Como eu posso dizer? Em batalha, em decisões de juros. Estás a ver? Porque uma batalha é uma batalha, eu aceito os resultados. Ou digo... Às vezes, em... Cenas que eu sei que eu tinha que estar incluído pelo... O tempo. Estás a ver? E eu penso... Ou para além do tempo, os seguidores e a organização da RPL sabem... Quem é o goleador que está aí. Porque não é fácil eu estar... Já há sete anos na liga. Sete, seis, quatro, cinco. Estou tendo na liga. E não reclamar quando eu achar que isso... Não está certo. Não está certo. Isso tinha que ser assim, assim, assim. Então... Eu digo que... Já sofri. Sofri sem várias injustiças. Na qual... Eu posso... Realçar... Acho que... É... Havia batalhas... Batalhas... Tipo, batalhas do gigante. Batalhas do gigante. Em que eu acho que... Eu achava que tinha que participar. E aí... Tipo, era. Não participei. É... Mas... Por opção... Por saber que é uma opção da... Organização... Respeito. Está a ver? Mas no meu ponto... Eu sempre... Achei que não... Pou tempo daí... Eu vou fazer esse mambo... Quando sei... Eu aí... Eu sou o fodido... Não... É assim... Falar o meu em fodido... Babalux... Tu és um nigga... Bastante mal. Estás a ver? Tanto que... Em preferências de gladiadores de Viana... Para minha gata... Ela acha que tu és o... O nigga mais fodido. Estás a ver? É... Ela me fala tipo... O Babalux tem direção de batalhas. Estás a ver? E... Tu não te perdes em batalha. É o que ela me conta. Estás a ver? Outras coisas não tem nada a ver. É só mesmo de rompimento. Não dá para levar as coisas num outro nível. Estás a ver? É... Ela diz tipo... É... És um gladiador... Consistente... Em primeiro lugar. É... Sabes se posicionar quando estás em palco. E admira muito a tua humildade. E eu também encaro humildade em ti. É... Mesmo no meio de tantas injustiças. Eu vejo tipo... É... Tu agir numa boa... É... Tivemos a... A batalha ontem. Aconteceu o que aconteceu. Mas tu tiveste na tua calma. Tipo... Não... Não aconteceu nada. Não sei se... Qual é o curso que você fez. Se você fez psicologia. Ou... Fizeste... Não sei. Como é que você consegue... É... Se concentrar para encarar momentos do gênero. É... É... Eu acho que... A humildade acontece naturalmente. É... 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 Se fosse um falso humilde... Não seria vocês a notarem. É... Seria eu a falar. Eu sou humilde. Eu posso dizer isso. Não sou a primeira pessoa a falar isso. Não... 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 Acho que a maioria... Fala isso. Eu vou dizer... Até os manos que estão aí no vídeo. Que estão aí para apreciar... Fala um comentário. O Babalux é muito meu. Eles não falham. É... É... Ele arrumou o primeiro, arrumou o primeiro round, depois ele arrumou o segundo, o segundo round dele já é prestes a terminar, ele foi notando aquele mau estar nele, do princípio até eu fiquei assustado, se vocês verem no vídeo eu peguei e agarrei ele, depois sentado, peguei o bidon d'água e dei passar para o mano a lhe questionar o que é que se passa, vocês vão ver? Eu sou ser humano, vocês vão ver? Passamos por momentos, sentimos dores, vocês vão ver? Só que onde é que entra a minha inquietação no dia de ontem? Foi quando depois eu me apercebi, a partir do Braza, que ele já não quer mesmo dar continuidade na batalha, ele quis que a batalha terminasse por aí, fogo, eu agora fiquei a pensar dentro de mim, as metas perdidas, estás a ver? Os momentos dos momentos que o rei passou, porque se eu fosse ele, sendo justo, se eu fosse ele, eu diria para ele, mano, eu estou havendo uma repescagem, quer dizer, eu estou havendo uma repescagem, não é só que eu vou parar a temporada, estou mesmo mal, eu não vou conseguir dar continuidade, vou continuar com as minhas medicações e passa, eu daria, eu daria, passa. Porque eu estou havendo uma repescagem, eu não posso, eu vindo de uma repescagem, não posso ter mordomias a 5%, eu sou esforçado, estás a ver? Eu tenho que mostrar agora que não, eu não merecia estar aí no lugar de eliminado, eu merecia estar aqui, se não deu certo, a minha tentativa de esforço, então, eu tenho que me render, estás a ver? Não é, porque nós já estamos à espera dessa bateria, tipo, há um mês e duas semanas, estás a ver? Eu estou me preparando há quatro meses, até falando em preparação, primeiro preparaste contra a Hidra. Contra a Hidra. E depois, como é que você sentiu quando te anunciaram que, tipo, já não será a Hidra, agora vai ser o Brasil? Já, olha lá, boi cabisbaixo, boi cabisbaixo, sem moral, sem moral para a temporada, mas, a principal motivação que me fez continuar na temporada foi depois, de receber a ligação de CEO, está a ver, ele me mostrou os ângulos, me trouxe todos os pontos, e, ah, me fez encarar a realidade, de valor, se é assim, coisas do gênero acontecem, está a ver, porque, olha, eu sou lesado, eu tenho, tipo, a razão de ter, os motivos que, na outra hora, tive, está a ver, porque nós, de cabeça quente, tu sabes, não conseguimos resolver as coisas a 100%, tens a ver, então, quando eu recebi a ligação de CEO, ele me mostrou o outro lado do assunto, e aí eu consegui entender, pá, sou um gladiador, sou um battleman, velho, não tem problema, tô brazo, eu brazo, vambora, vamos trabalhar, é a liga, e, ah, eu tô contigo, tô contigo, é o nosso nome, mano, então, é, o velho me mostrou os pontos positivos, eu aceitei, decidi entrar para batalhar contra o Braza, esqueci a Hydra, peguei os randos, porque com a Hydra, eu já tinha até os atores, mano, não, é, mas esse, eu acho que é um nome que não podes falar, porque, se tu, ainda podes batalhar com a Hydra, o destino é o atraçoeiro, não, mas, eu nunca mais vou, já não vou usar esse marram, já não, ou se tiver uma batalha para ti, contigo, imagina, temos uma batalha, dia 20, e, no dia 20, não batalhamos, e, vamos batalhar em janeiro, ou em dezembro, já não vou usar aquelas rimas que eu escrevi, na outra hora, estás a ver, já não vou usar, para essa batalha recente, escreves uma outra cena, já, vou tirar só alguns mambos, porque eu já não vou sentir, e eu sou, e eu sou um gajo que não mudo, não, eu mudo, por cada momento, a minha beira, eu fiz com a minha mãe um ano, não vou mudar nada, porque está se tratando de ti, estás a meia, eu acho, eu acho que eu, é o mesmo, tipo, a batalha contra o Brasa, quando, quanto mais adiavam, mais, fazia, porquê, porque, eu sou, eu tenho um mambu de, quando crio, além das vezes, pode estar lá, está vendo, pode estar lá, mas, depois, vão me dar uma melhor, em que não vou pegar, não, essa, fica aqui, de lado, vou usar, vou me dar uma, vou meter essa, também, também, uma, e quando eu ter, uma outra batalha, a se aproximar, eu já tenho algumas cenas, aí, a meu gajo, que eu sei, que meti de lado, na batalha, quando eu estava a escrever, contra o fulano, mas, Babanux, olhando um pouco, daquilo que foi a tua batalha contra o Brasa, A batalha não terminou, e a batalha não terminou, mas, tocaste em alguns aspectos, que, chamou um boi da atenção, mesmo, um boi de people, tipo, a gravidez da Hidra, tu confirmas que a Hidra está grávida, esteve grávida, e, falaste de rifa, fazer rifa, para saber quem é o pai do filho, ou só foi uma rima? Não, não tem nada a ver, eu acho que, isso, a Hidra, a Hidra, beijos para a Hidra, né, minha amiga, minha tropa, ela sabe que uma batalha é uma batalha, nós somos gladiadores, e aproveitamos, usar as nossas armas, né, epá, você entende, minha amiga, pode curtir o boi, tem um máximo respeito por ti, eu acho que isso, é já um lado muito pessoal, estás a ver? É só uma pergunta, já, muito, e há algo, e há para ele, nós estamos numa conversa, já, muito séria, e a batalha, eu posso dizer que a batalha, a batalha nem sempre usamos as rimas direcionadas, porque são verdadeiras, estás a ver? Nem sempre o Lutok é verdadeiro, tu sabes? Mas, o Lutok que eu dei na batalha contra o Brasa, em que entra o nome da Hidra, é, epá, sobre esse assunto, eu não acho que eu, se calhar, pode, 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 já, envolver, senso, e, Babalu, se não estás a beber, eu não sei porquê? Não, estou, estás a beber? Já, só não quero fazer publicidade da marca, ah, ok, não, podes tirar cena, tipo, eu estou a beber assim, mas o Pippo sabe que é Tigra, eu gosto de uma batalha, já, eu não tenho um copo, só gosto, não tem copo? Já, é só tirar aquela cena, mas se for uma da Tigra, podes, porque eu patrocino a Tigra na minha imaginação, patrocinar, não, eu publicito a Tigra, eu faço isso, eu faço isso com a Tigra, mas na minha imaginação sou, tem pessoas que passaram no meu canal, falaram coisas, mas eu não vou perguntar para eles, vou perguntar para ti, Babalux, a Geu, diz, que a Lilith tem que desistir do rompimento, contactuas com essa ideia? Não, não, porquê? Nem a Lilith, nem o MC Luanda, nem o outro país, mas porquê nem o MC Luanda? Porquê? Porque eu acho que, a Geu, a Geu, ao falar disso, deve ser pela última batalha que ela teve com a Lilith, na qual eu assumo que a Geu já teve uma exibição a 100%, a Geu é a minha melhor gladiadora, não é? O meu chito, eu sou o meu irmão, eu sou o meu verdadeiro, olha uma cena, tua melhor gladiadora, e não custa no teu top 5, certo, só para você ver porquê, porque eu não, quando tu me faz essa pergunta, eu não valorizo só o lado artístico, o pessoal também. Não, mas Babaluco, se eu estou a perguntar o lado gladiador... Não, eu meto no geral, porquê? Porque para mim, para mim, para mim, para mim, para fazer análise de alguém, do jeito que tu me perguntas, para eu fazer análise de alguém a partir das barras, porque eu não assisto, normalmente de alguém que não tem muito, não me dá um interesse, não tem identificas. no meu computador tem gladiadores que não tem batalha, lá, você vê, então, eu não meto a Geo no top 5, porquê? Porque eu acho que a Geo, perdeu, e ela perdeu alguma coisa que ela tinha, ela é humilde, eu vejo humildade, nela em alguns, eu vejo, vejo isso, uma negra, eu acho ela muito humilde, eu a pouco, estou te falando, eu conheço já a Geo, faz tempo, a Geo foi do nosso lado, mas achas que perdeu alguma coisa que precisa explicar o que é? não sei, porque, ela sempre foi uma negra que, sempre respeitou, sempre respeitou, e sempre teve, é, firme, nas suas ideias e, e rimas, em batalhas, estás a ver? de princípio, você vê aquela Geo com, um ar de arrogante, não, não, mas de arrogante, até não, tipo, mais ativa nas batalhas, sem brancas, sem que, depois ela foi perdendo, acho que perdeu aquilo que é, aquela consistência, de vir, e aquela disposição, o amor por isso, também, quando morre, vem, 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 vem esses problemas, esses mambo, eu acho que, também os aplausos, há pessoas que não sabem lidar com os aplausos, com os elogios, tipo, você, você fixe, você, há pessoas que bastante, as duas vidas, cria ombro, eu, sabe, digo o que, as temporadas que eu tenho, se fosse, outros niggas, podiam parar na primeira temporada, seriam os gajos mais arrogantes do game, estás a ver, mas eu continuo na boa, trabalhar, se me dão qualquer niggas, mesmo com três temporadas, ainda, mato como se fosse a minha primeira batalha da RRPL, estás a ver, mas passando para esse ponto, já disse que a Lilith, eu não vou desistir, tal como o MCU, e o Braza, o Braza, ainda falando do Braza, o Braza disse que o magnata distorce a literatura, a língua portuguesa, com seus duplos sentidos e trocadilhos, também, confirmas com o Braza, ou ficas com os trocadilhos e duplos sentidos do magnata? Eu digo que cada gladiador é um gladiador, nós temos as nossas características, e óbvio que, imaginemos, há gladiadores que têm identidade própria, que você consegue sentir, esse oi é ele, eu posso dizer que eu, tenho uma identidade própria, você não vai falar, Babalu, que se inspira naquele oi, se inspira naquele, você vai falar, não, a minha forma de trazer a batalha, terra a terra, tu vai sentir a minha forma em palco, e ah, sou eu, há gladiadores que tu consegue sentir, há quem, os seguidores dizem, não, esse aqui, se inspira no fulano, aquele se inspira no ciclano, é tipo magnata, o magnata é muito ele, certo, se aparecer um gladiador, com as rimas idênticas do magnata, o povo vai saber, que esse se inspira no magnata, então, eu sou, eu valorizo muito as pessoas, que trazem, as suas cenas, que são muito eles, então, eu aceito os duplos do magnata, mas, não, 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 não deixo, de lado a opinião do Brasa, de que ele distorce, a língua portuguesa, que distorce, distorce, porque há duplos, do magnata esforçado, que vem com erros, e ele esforça, porque, ele não quer perder, o duplo, o sentido, está a ver, ok, porque até o Brasa, deu, deu, deu um exemplo, de um duplo sentido, ele disse o que, se me vires na Pepe, guarde, o hola, está a ver, o guardiola, está a ver, e tipo, tenta falar do Pepe, guardiola, está a ver, e ele sentiu, que é um coche esforçado, então, também confirmas, que por vezes, o magnata das palavras, distorce, para tentar fazer, um duplo sentido, um trocadilho, de vez em quando, o magnata, exagera, exagera muito, ele acrescenta, mas, isso é o brilhantismo, ele é o magnata, isso é o que ele torna, o magnata, eu acho que, se ele deixar de fazer, isso perde muitas batalhas, e o Braza se falou dele, é porque ele é assim, você sabe, tu nunca poste juro, nunca poste juro, nunca te posicionaste assim, já assististe, a batalha do Deweyze, e o Braza, e achas que ele venceu, a batalha do Deweyze, e o Braza, sim, assisti a batalha, de Deweyze, e o Braza, e o Braza venceu, venceu, e o Braza saiu vencedor, na batalha, do Deweyze, e o Braza, porque, eu quando vi, a batalha, o Deweyze, até o primeiro round, o Deweyze teve bem, o Deweyze facilita o segundo, o Mo' Point, o Deweyze facilita o segundo, e o terceiro, também teve bem, estás a ver? acho que se o Deweyze, venceu 100% no segundo, o Braza não queria a chance, mas, foi digno vencedor, foi digno. Boas, babalopes, eu acho que, já falamos também, demasiado, o resto do people, vai saber, na nossa segunda conversa, que teremos, porque ainda temos assuntos, ainda não sabemos, o que é que a RPL definiu, se vai se fazer, a segunda volta, a terceira volta, tu e o Braza, nesse caso, ou, um de dois, vai passar de fase, quando definirem isso, ainda vamos conversar, mais uma vez, e, não sei se tens, uma dica, para dar, a cena que tu acabaste de falar, eu acho que, uma, uma, uma outra batalha, com o Braza, já é sem chance, já é sem chance, da tua parte, eu acho que, mesmo o Braza, mesmo o Braza, consegue sentir isso, nós voltamos mais, para ter mais uma batalha, uma cena que já estávamos no palco, é pá, mas eu sou de opinião, eu sou de opinião, que a organização da RPL, sempre sabe o que faz, o Bossi Nanum, e, o Fly tem sempre, as cenas assim, bem definidas, com o Negra, os dois braços, o Bossi estava, ficou com um pouco, ficou, com a cabeça um pouco quente, no dia do evento, porque, era para o evento acontecer, a 100%, era para o evento acontecer, a mil maravilhas, até acontecer, aquela cena com o Braza, eu acho que o Bossi, aquilo, é mais show, é muito mais, mas velho, as cenas acontecem, é assim, é assim, mas todos nós estávamos de cabeça, tu não podes respeitar, é difícil respeitar o teu superior, no teu momento de estresse, mano, muito, e do mesmo jeito que, o teu superior vai esperar, que tipo, ele vai me tratar desse jeito, tu não trata, estás a ver, e ele também se passa com o dia, se passa, então, eu acho que, foi um dia, foi um momento, em que nós todos estávamos, de cabeça quente, de cabeça quente, a tentar resolver cenas, e, e, o Bossi, ainda não entrou em contato comigo, eu acho que vai entrar, não é acho, tenho a certeza, daqui, mais um tempinho, mais um dia, a organização está aí, a fazer a seleção das cenas, a fazer o término, então, quando a organização tiver, a ideia, de como é que será, como será, como é que vamos seguir, com as contas, um passo a contrapasse, a organização, vão te dar um sinal, então, Babaluco, se estás no meu canal, tens a autoridade, de convidar o pessoal, a subscrever no canal, a meter um like, a partilhar, ou, vamos embora, tu é que vais fazer isso, depois terminas com o vídeo, é só mandar um an off, para o pessoal, estamos juntos, eu sou o senhor pesado, tricampião, melhor gladiador da nação, todas as temporadas, até aquelas, que eu não vou participar, Babaluco Suarido, e é, família, aqui fala o vosso bom, Babaluco, a.k.a. o Mr. Work, ouviu um direitamento, do papá Simão, vocês sabem, e eu estou aqui, no canal do moniga Salomão, melhor, o niga já não é um niga, ele agora é um irmão, e eu quero que vocês ajudam, o canal dele, a estar, num alto nível, de visualização, quero que você, que está aí a assistir, pegue o teu dedo, e subscreva nesse canal, porque, nós precisamos, desses inscritos, que é para poder vos mostrar, o quão, nós somos intelectual, então, manos, queremos que vocês, fiquem ligados, no nosso caminho, para além de subscreverem, vê se também, apertem aí no sininho, e, e a, continuem a dar aquela garra, para nós, e nós, vamos continuar a mostrar, barras lindas, para vós, ou melhor, para vocês, porque vocês, sabem que o rompimento, metemos essa cena, num outro nível, e trouxemos eles, até os nossos pés, que o rompimento, eu estou a vos falar, para vocês darem conta, que eu sou bom, e no canal, do meu irmão Salomão, estou a vos mostrar, o quão eu tenho dom, então, subscrevam-se, 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 vamos meter esse canal, num outro nível, de dimensão, oi, do meu irmão, estamos na linha, daqui quem falou, Salomão, e que é o melhor, gradador da nação, estamos juntos, one love, para limata, limata,